E agora, tudo a ver. Os mistérios e revelações da astrologia. Amanhã no Globo Repórter, nove e meia da noite. Curada do Márcio Santos, entortou também o Célio Silva e o gol! 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 Camisa número 11, faz 1 a 0 para a seleção do Uruguai. Aos 25 minutos do segundo tempo e sai vibrando. Sai para os abraços dos seus companheiros. Em frente à galera, aqui no Estádio Centenário. O Raul já falava no primeiro tempo, falou de novo no intervalo. E não deu outra. Falha da dupla de zagueiros de área da seleção brasileira. Primeiro o Márcio Santos, depois o Célio. O Carlos ainda saiu tentando fechar o ângulo, veja aí. Mas a bola passa por baixo do corpo do goleiro brasileiro e ganha a rede. E aí